Pessoal, nós estamos quase conseguindo apresentar o número de assinaturas necessário para apresentar a nossa emenda antiprivilégio, para incluir juízes, promotores, deputados, senadores, elite do funcionalismo público na reforma administrativa que Bolsonaro, por covardia e mau caratismo, deixou de fora e Paulo Guedes, o liberal de Itaubaté, fez que não viu. Mas nós ainda precisamos de 80 assinaturas, nós já conseguimos 91 assinaturas, o total é de 171, uma, a pressão está sendo grande, tem muita gente de vários estados diferentes já, deputados me procurando para assinar, inclusive gente do PDT e do PSB, partidos de esquerda assinando e apoiando, então o trabalho de vocês está dando certo. E para facilitar esse trabalho, essa pressão, a gente lançou, a nossa querida equipe de programadores do MBL fez um site com todo mundo que assinou, todo mundo que falta assinar, divisão de deputados por estado e mais, a rede social de cada um para você pressionar. Então para vocês que me perguntam, pô, como é que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, tem um site, vai estar aí na descrição do vídeo, mbl.org.br barra antiprivilégio, mbl.org.br barra antiprivilégio, você vai entrar nesse site, vai pesquisar os deputados do seu estado, vai entrar em todas as redes e vai pedir para o seu deputado assine essa emenda. É importantíssimo, é fundamental que a gente consiga aprovar essa emenda na reforma administrativa, eu consegui apoio completo do meu partido, do DEM, todos os deputados do DEM, os que não assinaram ainda vão assinar, a maioria já assinou, então está ganhando força, está ganhando peso, os líderes partidários estão começando a perceber que a pressão está grande demais para ignorar e a gente conseguindo apresentar essa emenda, o relator da reforma administrativa, que a gente ainda não sabe quem é, ainda não foi escolhido, vai ter que tomar uma decisão e se ele optar por rejeitar essa emenda, como eu já tenho o apoio do meu partido, eu posso apresentar o chamado destaque, que é quando eu peço uma votação em separado para incluir ou para retirar alguma coisa de um texto, de um projeto de lei, de uma proposta de emenda à Constituição que vai ser votada. E aí todos os deputados, os 513, vão ser obrigados a colocar o dedinho e dizer sim ou dizer não. Até o Davi Miranda, vocês têm uma ideia, até o Davi Miranda, deputado do PSOL, disse que ele é contra a reforma administrativa e, portanto, não vai apoiar nenhuma emenda, porém, se for a votação a reforma administrativa, ele vota contra a reforma, mas a favor da minha emenda. Vejam bem, o deputado do PSOL, isso, primeiro, serve para mostrar a magnitude que essa campanha tomou, segundo, a importância de você manter o diálogo e o canal de diálogo aberto, inclusive com aqueles com os quais você discorda diametralmente, porque você pode, eventualmente, ter um ponto de convergência e aquele apoio pode ser importante, cada voto vai importar, porque eu preciso de 171 assinaturas para apresentar a emenda, mas para aprovar a emenda, eu preciso de 308 votos. Apresentando a emenda, a gente já tem meio caminho andado, que a gente vai obrigar, como eu já disse, como eu tenho apoio do partido, eu vou poder obrigar todo mundo a votar e colocar o dedo a digital. Quem é que vai querer incluir na reforma e quem é que quer excluir na reforma? Quem está defendendo o privilégio e quem está contra os privilégios. Quem tem medo de corporação, quem tem rabo preso com o Ministério Público, com o Judiciário e não pode votar a emenda, e quem tem independência para votar. Então, me ajudem, né, pelo país, não é para mim, eu não ganho nada pessoalmente por isso, aliás, só perco, né, já começou ataque de juízes, já começou ataque de promotores, já começou ataque de servidores do Legislativo, enfim, já comecei a apanhar de tudo quanto é sindicato, mas isso já esperava, já estou acostumado, o meu papel estou fazendo de apresentar, de conversar, inclusive com os deputados de esquerda que discordam de mim, muitos do PDT, do PSB, como eu já disse, já assinaram, mas eu preciso que vocês façam a parte de vocês, eu preciso que vocês pressionem o deputado do seu Estado, eu preciso que você entre aí, o mbl.org.br barra antiprivilégio, entra, pressiona, nós vamos conseguir levar isso em frente. Ou a gente aprova uma reforma administrativa com todo mundo dentro, ou a gente não aprova reforma administrativa nenhuma. Eu não voto reforma administrativa que não inclua a elite do funcionalismo público, porque ela sim causa os altos gastos na folha de pagamento, a gente gasta quase um trilhão de reais, a gente tem um orçamento de um trilhão e quinhentos bilhões, um trilhão de reais é só folha de pagamento, e os servidores que a gente está falando não são servidores municipais, não são servidores estaduais, são servidores públicos federais, são juízes, são promotores, são deputados, são senadores, ministros de Estado, que nós precisamos promover a reforma administrativa, porque sem reforma a gente não tem um orçamento para investir em quem precisa, na base, no mais pobre. É muito fácil defender os mais pobres quando você está só falando para aumentar gasto público, quando você está só falando para dar programa social, quando você está só falando para fazer obra pública. Agora, difícil é mostrar a coerência do discurso em defesa dos mais pobres quando você vai ter que tirar de determinada categoria que vai te pressionar, que vai fazer campanha contra você. Exemplo disso é reforma trabalhista e fim do imposto sindical. Sindicatos fizeram uma campanha massiva para o deputado Rogério Marinho não vencer as eleições, e ele perdeu. Depois se tornou secretário, agora ministro do desenvolvimento regional, mas a campanha foi pesadíssima para ele perder as eleições. Colocaram milhões e milhões de reais para ele perder as eleições. Não tenho a menor dúvida de que vão fazer isso comigo também, mas não interessa. Se você não ganhar a próxima eleição, tendo deixado um legado de ter acabado com o privilégio da elite do funcionalismo público, meu amigo, eu me aposento da minha vida política tranquilamente. Assim, eu vou... Estou estudando, vocês sabem, para ser professor de direito constitucional, é o meu sonho. Quero fazer mestrado, quero fazer especialização, quero fazer pós-graduação, quero fazer doutorado, quero fazer pós-doutorado, quero ser orientando, eu quero seguir carreira acadêmica. Vocês sabem já disso, sempre sou muito transparente em relação a isso. E se eu me aposentar da minha vida política, com um mandato, conseguindo aprovar essa emenda numa reforma administrativa, conseguindo mexer na estrutura dos mais poderosos e daqueles que institucionalmente recebem imposto do mais pobre e financiam os próprios privilégios, dizendo que é direito, dizendo que é fundamental para o funcionamento do Estado, quando é justamente o contrário. O Estado funciona bem quando atende quem precisa, e não quando assalta de quem precisa para passar para privilegiado. Se eu conseguir fazer isso, isso já vai ter valido a vida pública inteira. Isso já vai ser legado, que eu vou me orgulhar e falar para todo mundo que, junto com o apoio popular, junto com o apoio de cada um de vocês, eu consegui e que vai ter valido a pena. Vai ter valido o mandato. Vai ter valido... Podem destruir qualquer chance minha em qualquer futura eleição. Vai ter valido a pena. Essa... Se tem uma briga que eu tenho gosto de pegar, é essa. Pode ser que, eventualmente, tenha perseguição depois por parte de setores do Ministério Público, de setores do Judiciário. Tem corrupção e tem gente de mau caráter em todas as instituições. Tem gente cometendo crime em todas as instituições. Tem gente abusando do próprio poder em todas as instituições. Não é diferente do Ministério Público e do Judiciário. Pode ser que isso aconteça e depois do mandato venha uma enxurrada de processo contra mim? Pode ser, mas vai ter valido a pena. Se tem uma coisa que vai me dar gosto de falar, que vai me dar gosto de eu bater no peito, virar para a minha família, virar para a minha mãe, para as minhas irmãs e falar, eu consegui fazer, tenho muito orgulho disso e tenho muito orgulho de cada consequência que eu sofri por causa disso, de cada processo, de cada porrada na rua, de cada cartaz com a minha cara me chamando de vagabundo, de traidor, de lixo humano, de cada ameaça de morte. Vai ter uma coisa que vai ter valido a pena é ter aprovado essa emenda. Esse é o nível de importância que eu dou para o orçamento público, para o dinheiro público, para o dinheiro do mais pobre que está saindo para financiar elite do funcionalismo público em Brasília. Se isso der certo, meu amigo, não interessa o que acontece com o meu futuro. Não interessa. Estou sendo muito aberto com vocês, muito sincero com vocês. Não quero saber, sabe? Ah, mas vai aí, nunca vai ganhar. Não quero saber, né? Eu fico... Volto a escrever em jornal como escrevia, comentar em rádio, vender curso, depois que eu me formar, dar aula, advogar. Também tenho vontade de advogar, de abrir escritório. Pode ter certeza que vou abrir escritório, continuo investindo como eu invisto hoje em ações, continuo fazendo meu dinheiro. Isso aí, minha vida privada, aí eu me viro, meu amigo. Não dependo de política para viver, tenho uma vida consolidada fora da política e vou continuar tendo com, sem mandato. E vou continuar estudando, como sempre estudei, porque gosto de estudar e vou continuar fazendo vídeos e vou continuar ensinando e aprendendo, que é o que eu gosto de fazer, debatendo quando chamado para debater, com ou sem mandato. Não preciso, era chamado para debate antes do mandato, vou continuar sendo chamado depois. Então, meus amigos, não se preocupem com isso. Vamos preocupar agora em aprovar isso daí, deixar um legado positivo. Pode ser até que a minha geração não veja o impacto, o verdadeiro impacto, né, dessa reforma estruturante para o país. Mas saber que os meus filhos vão ver e que eles vão saber que eu tive uma parte, um pedacinho desse trabalho foi meu. Isso para mim, meus amigos, é para isso que eu estou na política. É para isso. É para deixar legado. Tem uma pitada de vaidade nisso? Óbvio que tem. Todo mundo tem um interesse próprio, um interesse pessoal. Claro que tem um pouco de vaidade de eu falar, puta, deixei um baita de um legado. É lógico que tem. Sou um ser humano como qualquer outro, não sou um santo, que há o puro altruísmo, sem querer ter meu nome em nada, sem querer ser lembrado em nada. Quero sim ser lembrado e assumo isso para vocês com muita transparência. Mas a causa é justa. Independentemente de mim, de quem está propondo e o fato de eu ter aberto aqui para vocês que o deputado do PSOL vai votar a favor, mostra que eu estou conseguindo promover esse debate independentemente da minha pessoa e das coisas que eu acredito e do meu histórico. Então, vamos que vamos. mbl.org.br barra antiprivilégio. Mbl.org.br Mbl.com.br Legenda por Sônia Ruberti